Com o seu Adolfo Campos, 26 anos. Onde você estava há 26 anos atrás, hein, Adolfo? Na TV Anhanguera e eu penso que batendo em vocês aqui. É, difícil. Muito difícil. E aí, Lu, beleza? Tudo ótimo. Matérias deliciosas, né? A gente comentava aqui enquanto vi ali, a Mérone com toda a categoria, as imagens, o arquivo, o Jajá, que menininho, você viu? Você viu, novinho. Demais até. 26 anos, Jornal do Meio Dia. Eu entrei aqui antes de ter o Jornal do Meio Dia. Cassim Zaidem, Paulo Berengues, vocês todos, maravilha. Muito bom. Uma equipe muito comprometida. O Eduardo perpetuando, né? Filho do Cassim Zaidem. O Eduardo Zaidem, com aquela voz bonita dele. Casou, agora tem que ver como é que ele volta, né? Vamos ver se ele volta mantendo o padrão SBT de qualidade. Vamos trabalhar a falar de futebol, Adolfo Campos. Podemos começar com Vila Nova, que recebe hoje à tarde no estádio Serra Dourada, o Brasil de Pelotas. Confira. Depois de vencer o CRB na última terça-feira, o Tigre recebe, neste sábado, o Brasil de Pelotas. Os chavantes vêm de uma dura derrota para o Luverdense, no Rio Grande do Sul. Com 45 pontos, o time goiano pode não só se manter no G4, como também roubar o terceiro lugar do Paraná, que soma 46 e visita o desesperado Figueirense. Já os gaúchos, com 33 pontos, aparecem no meio da tabela e brigam para continuar distantes da zona de rebaixamento. E o Vila Adolfo, ele vem de vitória contra o CRB e o Brasil de Pelotas vem de uma derrota contra o Luverdense. Isso é melhor ainda para nós, né? É. Agora, o Brasil de Pelotas, eu vi o jogo dele contra o Ceará em Fortaleza. Jogou muito bem. O treinador do Brasil é o Clemer, ex-goleiro do Goiás, que o Hélio dos Anjos trouxe para cá, depois foi para o Flamengo, foi para o Internacional, campeão do mundo, como o treinador está se revelando. Mas e o Vila? O Vila é melhor do que o Brasil. O Vila é melhor, joga em casa com o apoio da galera. Mas você acha que mesmo assim não vai ser uma partida fácil, né? Mas é muito difícil. Você me ajudou a opinar logo. Olha aqui, o Vila é favorito. Favorito é quem aparece com mais chances de vitória. Mas o jogo é parada dura, muito difícil, mas eu aposto no Vila. E ganhando pode ocupar a terceira posição. É, dependendo ali dos resultados, o Vila tem que se manter entre os quatro, né? E é dos 20 times, é o que está a 20 rodadas entre os quatro. Só que ficar até agora é bom. Agora o bom mesmo era a 38ª rodada. É, Luciana, a parada só não está boa para o Goiás, né? Péssima. Vamos lá. Goiás marca no fim, vence o ABC e respira na Série B. Pelo menos está respirando. Vamos lá. Apesar da fragilidade do adversário, que chegou a 10 jogos sem triunfos na competição, o time Esmeraldino teve muitas dificuldades. E conseguiu vencer por 1 a 0 com gol salvador marcado pelo meia Jean Carlos. Apenas aos 38 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Goiás chega aos 31 pontos na Série B e está na 16ª posição fora da zona de rebaixamento. O time Esmeraldino agora seca o Luverdense e Santa Cruz, que jogam neste sábado para poder terminar a rodada longe dos E4. Houve uma confusão da nossa edição, o gol foi do Natan, né? Natan, cachorrão, que você falou primeiro aqui. Rapaz que veio do Rio Grande do Sul e ontem demonstrou em alguns minutinhos que não sabe jogar, não. E ele chutou ele, um zagueiro, enrolar a bola, entrou. Um vexame, o futebol que o Goiás mostrou. Mas, como é competição, parabéns pelos três pontos, ok, Luciana? Sim, mas vai ter que ser o Luverdense e o Santa Cruz. Sim, o Goiás está fora da zona. Dormiu fora, mas pode voltar, né? Alguém outro dia falou que o Goiás está igual moça, lá da estância. Dorme fora, mas depois volta. A qualquer momento, está de volta. A qualquer momento ou em edição extraordinária. Vamos falar rapidinho do Atlético. Entra em campo contra o Havaí no estádio da Ressacada. O Atlético volta a enfrentar o Havaí amanhã em Florianópolis, com a obrigação de buscar a vitória para continuar alimentando o sonho de permanência na Série A. O Dragão ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro com 22 pontos. Adolfo, tira o Atlético da lanterna. Faz alguma coisa aí. Não tem jeito, não tem jeito não, viu? 22 pontos só. Pois é, comentando com o Racine, o Rafael, a rapaziada que daqui a pouco vai botar música na conversa, para o Atlético, babau. Não é certeza, porque não acabou, não é isso? Vai até começo de dezembro. Você fica sério, você me assusta. Eu estou pensando que babau, né, que a gente pitibiri, mas tanto para o Atlético quanto para o Goiás, o negócio está feio, né? O Goiás, eu tenho uma convicção que não vai cair. Nem sei por que eu falo isso, mas eu penso. Agora o Atlético, eu penso que vai cair. Eu penso que não tem mais jeito, mas vai que tem, né? Vamos que vamos agora para o Abraça Futebol Clube. Vai lá, Adolfo. Olha aqui, a Camila e o Tiago, menina bonita, rapaz bonito, os dois são talentosos, hoje lá na Vila Mix, a partir das 10 da noite. Um beijo para a Leia, uma moça linda, linda, que está vendo a gente. E para terminar aqui já, o Wesley Souza, lá do supermercado do parque. O Enaldo, trabalha como garçom. O Batista, é da pizzarela da 90, setor sul. Ele trabalha lá há 38 anos. Falou que quando eu ia lá, eu era novinho. Ih, tem tempo. Vai lá, Lucila. Um abração aqui para a minha grande amiga, Patrícia Freitas, fisioterapeuta, aniversariante. Beijo. Bruno Nascimento, jornalista, grande amigo, parabéns pelo aniversário. E a Thais Araújo, minha prima, que está lá em São Luís de Montes Belos, comemorando também o aniversário. Que maravilha. Juntamente com o Jornal do Meio Dia, hoje, 26 anos, Kleber Rocha sempre participando conosco, parabenizando toda a equipe. Muito obrigada, Adolfo Campos. Volta na segunda? Na segunda, se Deus quiser. Valeu para vocês. Valeu.